É que os filhos Apresentado O casal apaixonado Vai, os dois bem quietinhos, ele canta ali. Lá, os dois bem quietinhos. Solta! 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 Um acidente acontece. Uma oportunidade aparece. Você não é possível isso? Um pato terrível. Vai, eu vou na minha bolsa. Eu me sinto diferente. Agora eu vou atrás do assassino. Ele volta ao passado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não tô entendendo. Quem é você? Porta do Tempo. O que é isso? 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 O que é isso?